Antônio Marcos Zácaro do Almoço É só de nós dois Deus marcou o dia que o amor aconteceu Você e eu Te quero amar Ser de nós dois Sem medo De depois Quero te apertar Sem dormir E te ajudar Não ser mais de mim Só me dar Por onde eu ando Eu te levo também Pra ser teu bem Mais de quem Meu amor Meu sonho É de nós dois É só de nós dois Deus 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 Mas marcou o dia De nós dois Sim Amor 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 Obrigado.